No Vale do Mucuri, militares do Corpo de Bombeiros de Italfrotoni viajaram 150 quilômetros para combater um incêndio, né? Tem gasguei aqui, uma carpintaria em Nanu que pegou fogo, gente do céu! O Fão Antônio Peço está de volta aqui com outros detalhes dessa ocorrência. É, Fão Antônio, 150 quilômetros, hein? É, Nicolmetos, aí você imagina como é que é a vida de bombeiro, né? Viajar 150 quilômetros para ajudar a combater um incêndio numa carpintaria que só foi comunicado às autoridades na manhã de ontem. Isso, detalhe, esse incêndio começou de madrugada, Nicolmetos, começou por volta das 3 da manhã nessa carpintaria que fica num bairro na periferia de Nanu. O detalhe é que as autoridades só foram informadas, o incêndio começou 3 da manhã e as autoridades da Defesa Civil só foram comunicadas quase na hora do almoço. E aí aciona o corpo de bombeiros que tem que sair de Teoflotone, fazer essa viagem longa na rodovia que a gente acabou de mostrar aí, está em obras, mas mesmo assim os militares conseguiram chegar ao local, conseguiram administrar a situação. As causas desse incêndio, Nicolmetos, que destruiu essa carpintaria, serão ainda investigadas por parte da Defesa Civil, da Polícia, também uma avaliação técnica do corpo de bombeiros, não foi encontrado no local um sistema de combate a incêndio eficaz. E aí ficam muitas perguntas também, por que que houve essa demora para acionar as autoridades em Nanu, para que se acionasse o corpo de bombeiros, então vai ser feita toda uma pesquisa, uma investigação sobre essa situação. E é a segunda vez no ano que militares do corpo de bombeiros têm que sair de Teoflotone para ir a Nanu, para combater incêndio, o primeiro foi numa unidade de reciclagem de materiais e agora numa carpintaria. E aí, Nicolmetos, eu fico curioso para saber por que que nas cidades, não estou falando especificamente de Nanu, por que as cidades, as prefeituras, deixar aqui uma sugestão, não se cria ou não criam uma brigada de incêndio ou uma equipe de pessoas, de civis, para atuar nesse tipo de situação, até que os especialistas, evidentemente o corpo de bombeiros, chegue. Então, vou deixar aqui uma sugestão, Nicolmetos, que se crie, porque você veja bem, até que o corpo de bombeiros sai de Teoflotone, viaja 150 quilômetros para chegar ao local, para fazer o trabalho, por que não ter nas cidades pessoas treinadas para dar um primeiro enfrentamento ou tentar evitar que o fogo se alastre, fazer uma brigada ou pessoas especializadas, não sei especificamente, mas está aí a sugestão. Vamos aguardar que as pessoas aproveitem, às vezes, esses detalhes, porque, Nicolmetos, 150 quilômetros para uma equipe chegar ao local e ainda nem vou falar do projeto de se colocar unidades do corpo de bombeiros posicionadas em cidades como Itaubim, como Nanuque. É uma coisa para o futuro, Nicolmetos. É, mas aí a gente tem que cobrar, né, Fantônio? A TV Leste tem batido em cima disso aqui, né? Me lembro da questão das rodovias, das estradas aí da região. Você, Vitor Cui, sempre mostrando a reclamação de caminhoneiros, carreteiros e usuários da via. E a gente viu que as ações começaram, as intervenções começaram a ser feitas. Então a gente precisa falar, sim, Fantônio, vice-governador TVI com você, no escritório da TV Leste, a pauta era outra, a pauta era a questão do hospital regional e a questão de empreendimentos. Na área da economia, ok, mas a gente está falando aqui porque tem acesso, o governo do estado acompanha lá o balanço geral e está ciente do que a gente está falando aqui. É, de certo modo, é desarrasoado, no século XXI, uma unidade do Corpo de Bombeiros deslocar 150 km para atender uma ocorrência de incêndio. Alô, 93? Aconteceu um incêndio aqui, onde, Nanuque, 150 km para chegar lá? O que se tem? O que pode ser feito, a não ser rescaldo? Então, assim, é preciso pensar sobre isso. É preciso pensar sobre isso. E o governo do estado, eles nos ouvem, sim. Já, já, você vai ver alguém tocando nessa pauta aí, Fantônio. Temos deputados aqui, eleitos na nossa região, que podem tomar também isso como bandeira aí. A gente não tem vaidade de falar que foi a gente que falou nada, não, porque a gente está aqui em prol da coletividade, da comunidade. É a prestação de serviço do jornalismo. Obrigado, viu, amigo? Continue sendo a voz altaneira do Jequitinhon e do Mucuri. Por isso que eu chamo você e Vitor Cui, com toda reverência. Vocês são respeitados por isso. O jornalismo da região aí deve muito a vocês dois. Eu me sinto honrado em tê-los como companheiro do trabalho aqui. Aí toca na ferida mesmo, aí não pipoca não, filho. Eu me sinto honrado em tê-los como companheiro do trabalho aqui.